Olá leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então é dia de comentar sobre os assistidos do mês de julho então sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje Bem pessoal, então no mês de julho eu acabei não assistindo muitas coisas, tá? Então por isso o vídeo de hoje vai ficar um pouco mais contido por isso eu vou me especificar melhor sobre cada coisa que eu irei comentar pois tem menos coisas para comentar, tá? Já aproveito para pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito para a gente bater a nossa meta então desse ano de 2 mil inscritos Aproveita para curtir a página do canal lá no Facebook que eu posto algumas coisas por lá de vez em quando, tá? E deixa aí nos comentários os assistidos seus destes últimos tempos, tá bom? Começando por um que eu já acabei fazendo um vídeo específico só sobre esse anime lá no meu canal secundário chamado Vila dos Otakos, o link do canal está aí na descrição caso vocês queiram conferir que é o anime Parasite. No mês anterior eu tinha assistido os 3 ou 2 primeiros episódios do anime e agora nesse mês eu consigo terminar São 24 episódios no total, tem na Netflix, tá? Então eu não vou me prolongar muito sobre ele porque eu fiz um vídeo bem detalhado falando das minhas concepções, observações e o que eu achei do anime mas eu já adianto aqui que eu gostei demais, é um dos melhores animes da minha vida já, tá? É um anime que vai tratar muitos temas, tá? dele, mas ele também tem... ele nunca perde o ritmo então ele é um anime muito acelerado, digamos assim sempre tem alguma coisa envolvente acontecendo na história aquela coisa que te fisga e tem muita ação também sempre tá uma correria só e eu gostei muito do ritmo que o anime tem a animação também ela é muito boa e juntando com os temas em que ele aborda fica melhor ainda, tá? Então super recomendo Parasite para vocês Depois eu assisti então um filme que entrou na Netflix recentemente intitulado The Adoo é um filme assim muito bom, tá? Tem alguns pontos, tá? que eu fiquei meio assim com a história mas no quesito geral eu gostei muito do filme ele vai abordar então de centro, digamos assim o tema dos refugiados, né? daquelas pessoas em que fogem dos seus países para encontrar uma vida melhor em outros e ele é um filme que mostra a verdade nua e crua do jeito que ela é então muita gente fala, né? que acabou não curtindo muito o final do filme por ele ser assim meio que triste, né? digamos assim aí na minha opinião ele mostra muito da realidade e quando eu terminei de assistir o filme quando bate aquela cena final eu fiquei, nossa como deve ser triste como deve ser horrível a realidade dessas pessoas e como isso acontece tão perto da gente às vezes e a gente não para para pensar não para para olhar para a realidade do outro, né? que está à nossa volta então é um filme que realmente dá um tapa na nossa cara, tá? ele mostra a realidade para a gente e eu acho que filmes assim são de extrema importância existirem, tá? aqui então a gente vai ter meio que três núcleos que vão se interligar de uma certa forma no final do filme, tá? mas eu acredito que a interligação entre eles não fica muito bem executada, tá? é... mas eu achei que poderia ser um pouco melhor porém as três histórias são muito bem contadas a principal, a central, como vocês já devem imaginar é a do garoto, a Du é um garoto de entre 6 e 7 anos acho que ele não tem muito mais do que isto, tá? e ele é um menino então que ele vive com a sua mãe e com a sua irmã e uma certa coisa acontece muito grave e ele vai ter então que fugir é... de alguma forma e é aí que vai começar então a gente acompanhar a trajetória deste garoto é... e a gente também tem o outro núcleo que é do policial Mitchell acho que é assim que eu pronuncio o nome dele e aqui então a gente vai ter o tema abordado da violência dos policiais, né? é... é muito interessante essa parte do filme, tá? mas é a parte também que é menos aprofundada, digamos assim então eu senti uma falta de uma profundidade maior e o outro terceiro núcleo é de um pai e de uma filha, tá? é... que eles não têm uma relação muito boa mas aos poucos no filme a gente vai vendo melhor as camadas dessa relação é... mas enfim o ponto que mais se destaca na minha opinião é com certeza a história do Adu, tá? os outros dois núcleos parecem que me ficam um pouco perdidos assim na trama em alguns momentos porém o roteiro ele consegue até que no final desenvolver bem isso, tá? é um filme muito bom, tá? um filme super necessário porém ele tem suas falhas, tá? mas assistam, tirem suas próprias conclusões mas o final realmente é o que me deixou meio que devastado, digamos assim bom, o próximo que eu assisti então eu comecei a assistir esse mês a franquia dos filmes Jogos Vorazes comecei com Jogos Vorazes que está disponível lá na Amazon Prime, tá? o primeiro filme e eu nunca tinha assistido, tá? nunca tinha lido os livros e com certeza eu vou procurar os livros depois que eu terminar os filmes, tá? esse primeiro filme é um filme mais introdutório é um filme que vai apresentar pra gente todo esse universo distópico em que a trama se passa, tá? e é um filme que ele também, ele... nas entrelinhas ele tem muitas críticas sociais a sociedade, né? a desigualdade entre as pessoas entre o poder e as pessoas mais pobres da sociedade realmente e aqui a gente vai ter então uma sociedade dividida em distritos, tá? em cada distrito, todo ano escolhem-se duas pessoas para representá-los e assim participarem dos jogos, tá? os jogos são competições feitas entre essas pessoas onde elas meio que tem que se matar só um sai vivo e vai representar o distrito seu, tá? essa matança, né? realmente dos jogos serve como entretenimento para o pessoal que assiste, tá? então o pessoal mais rico, digamos assim, nesse mundo são os que se divertem, digamos assim vendo toda essa... esse pavor acontecendo e a gente vai acompanhar o nosso protagonista aqui neste filme que ela vai fazer então parte de um desses distritos e vai meio que acabar participando dos jogos, tá? aí depois eu assisti o segundo filme já que na minha opinião é muito melhor ainda do que o primeiro o primeiro já é muito bom mas o segundo ele traz uma carga mais assim tipo empolgante, né? e o final dele assim é sensacional, tá? e eu quero já assistir os outros dois acho que são mais três ou dois filmes eu não me lembro ao certo acho que são mais dois enfim mês que vem provavelmente eu já chegue aqui falando dos outros dois últimos filmes se eu gostei ou não mas esses dois primeiros já foram muito bons, tá? e se os livros forem dessa forma ou até melhor vai ficar com um saldo muito positivo e por fim eu assisti um anime completo chamado 2020 Japão Submerso que entrou recentemente pro catálogo da Netflix esse anime é do mesmo diretor de Dev Man Cry Baby Dev Man é um dos meus animes favoritos ele tem um estilo de animação uma direção peculiar de outros animes é diferente, né? eu não acredito que seja feio ele é simplesmente diferente, tá? eu acho que uma animação feia uma animação diferente são coisas que não são a mesma coisa, tá? e aqui a gente tem uma animação diferente, tá? ele consegue com esse estilo de animação dele trazer uma identidade própria, sabe? e eu acho isso muito legal do diretor de início pode causar uma certa estranheza eu confesso mas aos poucos você vai se acostumando sobre a história a gente tem então aqui o Japão e a gente tem aqui o Japão ele vai meio que afundar no Japão pra quem não sabe na vida real até mesmo a gente tem muitos terremotos que ocorrem lá terremotos são coisas que fazem parte dos cotidianos até dos japoneses eles estão num lugar propício para isso acontecer mas aqui no anime o terremoto que ocorre é tão forte mas tão forte que uma certa catástrofe vai acontecer e isso vai gerar outras tragédias que vão fazer com que o Japão afunde e a gente vai ver então como a população vai reagir desta forma é um anime que ele traz também ele começa a abordar outros temas como nacionalidade como essa coisa da nacionalidade enraizada tipo que você é ser um japonês e esse preconceito com pessoas de outras etnias é mostrado aqui dentro deste anime a gente tem os protagonistas que são mestiços o seu pai é do Japão e a sua mãe se eu não me engano é de Filipinas se eu não me engano e eles são uma família formada por quatro pessoas que é a garota tem um garoto que é o vírus mais novo de seis anos a garota deve ter por volta de uns 14 a mãe e o pai a garota é a protagonista da história eu acho que o anime ele segue mais essa personagem a gente começa a conhecer um pouco mais a dela mesmo mas todos tem sim o seu papel de destaque dentro da história e no dia que o terremoto acontece a mãe está acabando de chegar meio que de uma viagem para o Japão então ela chega bem na hora em que o terremoto está ocorrendo a filha mais velha ela é atletista então ela corre o filho mais novo ele vive nos jogos de videogame ele não sai dos jogos enfim a gente vai ver como os quatro vão reagir a essa situação e aos poucos no anime eles vão conhecendo outras pessoas durante esse trajeto tentando sobreviver digamos assim o anime que tem cenas pesadas em certos momentos tem muitas mortes já confesso aqui então se vai se preparado para esse anime você vai encontrar muitas mortes porque é um anime que ele tem que mostrar essa meio que realidade porque se não houvesse a morte aqui dentro desse anime a gente não teria aquela sensação de realmente medo durante a história de perigo como os personagens estão sentindo e como acontecem essa morte pode gerar uma certa estranheza para certas pessoas pessoas podem acabar não gostando porque não existe toda uma cena dramática para a maioria das mortes que ocorrem aqui elas são mortes assim nuas e cruas então as pessoas acabam morrendo aqui em situações até mesmo meio que bobas digamos assim alguns personagens morrem e é uma coisa que causa um choque tão grande que a gente fica nossa a cada dramática daquela morte já é tão grande por si só que ela não precisa sabe de toda aquela cena que é causada em filmes em outros animes achei isso uma característica muito interessante e única que tem esse anime aqui mas em certos momentos incomoda até mesmo esse tipo de morte muito repentina a gente acaba sentindo um pouco de falta daquela morte mais dramática e tudo mais porém ela não deixa de ser dramática ao mesmo tempo coisas diferentes acontecem aqui dentro desse anime uma coisa que me incomodou é a protagonista ela é muito imatura em certos momentos ela reage de certas formas tem momentos muito duvidosos achei ela um personagem meio insuportável em alguns momentos tudo bem que ela está passando por um momento horrível de completo desespero mas quando a gente olha os personagens ao redor dela e a gente vê como ele se reage a cada situação e a gente vê como ela reage ao mesmo tempo em contraponto a gente vê que ela está reagindo de uma forma meio exagerada sabe por exemplo até mesmo seu irmão mais novo ele em alguns momentos é mais maduro ele tem decisões mais maduras do que ela então ela me irritou um pouco no início do anime porém aos poucos a gente vai tendo uma evolução da personagem é um anime curto ele só tem 10 episódios tem um final fechado isso fica bom e assim assistam tiram suas próprias conclusões ali no meio do anime também a gente tem um arco bem diferente a história começa a seguir um outro caminho porém depois que esse arco passa a gente volta para o ponto central da história que é o Japão a catástrofe que está ocorrendo é um anime muito interessante tem bastante coisa acontecendo sobre essa coisa do terremoto afundar o Japão acredito que na vida real isso não poderia ser possível acontecer um terremoto causar assim o afundamento do Japão mas lembrando é uma ficção então a gente acaba aceitando esse tipo de acontecimento uma história muito interessante tem seus pontos negativos sim mas o anime que acabou me cativando e no saldo final até que foi bom não é o melhor anime que eu já vi mas um ótimo anime para se ver bem então é isso se gostaram do vídeo já sabem deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima tchau 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 tchau